Sejam bem-vindos a mais esse podcast, e não tem como negar que quando nós estamos afastando da igreja, porque descobrimos certas verdades, ataques vêm de todos os lados. A gente vê ataques de pessoas que estão lá na igreja, que permaneceram, a gente vê ataques de amigos da igreja, pessoas da família principalmente, porque culturalmente isso existe lá, é uma maneira em que já é utilizado para você hostilizar alguém que não quer seguir as mesmas coisas que você, então você acaba sendo diferente e o diferente dentro da igreja não é aceito. A gente já deu um exemplo aqui em algum outro podcast, que quando seu filho traz dois amiguinhos e fala, ó, esse aqui é da igreja meu amiguinho, esse aqui é o meu amiguinho da escola, que não é da igreja também. Então você já automaticamente, ó, fica mais com aquele ali que é da igreja, tá? Eu vou chamar no canto, porque a gente já é esse tipo, né, dentro da igreja a gente já é esse tipo de pessoa preconceituosa, da qual a gente vai optar sempre tratar melhor quem só acredita no que a gente acredita. Se for um pouquinho diferente, aí você já começa a ser diferente mesmo e daí você começa a ser criticado, não tem jeito. Aí você sempre vai ouvir, ah, esse teve falta de fé, essa não tá firme na barra de ferro, essa aí deve estar em pecado, o inimigo se apoderou, né, então é, isso aí é o preço que se paga por você descobrir as verdades. Não tem muito como escapar disso. Mas é como a gente sempre fala, né, é melhor você saber, né, do que morrer de olhos vendados. Então tire as vendas e vai, pesquise. E o objetivo aqui do podcast, né, que eu sempre costumo trazer, não é tirar ninguém da igreja, isso aí tem que ficar claro. O meu objetivo com esses podcasts não é tirar ninguém da igreja, mas se fizer com que um ou dois queiram pesquisar por si mesmo, além do que é permitido dentro da igreja, já vai ter efeito esses podcasts. É pra isso, só isso. Talvez se ajudar você a pensar e querer saber mais, já está ótimo, objetivo atingido. Você tá feliz lá dentro, tem muitos amigos, ou sabe das verdades, mas quer continuar lá porque é mais cômodo, seus amigos estão lá, você quer estar lá com eles, batendo papo, confraternizando, todo domingo, nas atividades. Fique. Mas não critique quem está querendo saber por si próprio. Muitas das vezes a gente vai fazer isso mesmo. E eu tava recordando que as vezes que eu fiz isso, né, que não foram poucas, é quando eu estava lá na igreja. Eu também fui muito preconceituoso com pessoas que não são da igreja, ou que não queriam seguir as mesmas coisas que eu. E olha que coisa feia, eu fui dessa forma. E é o que eu falei, eu cheguei a falar já, se você dá um pouquinho, alguns passos, poucos passos pra trás, saindo da igreja, você já consegue olhar de longe, né, e você vai ver coisas que você fazia que você não vai achar legal. Nossa, olha como que eu era, olha como eu criticava, né, então é como eu julgava. Então isso não é legal. Geralmente as pessoas da igreja fazem isso porque é cultural, né, então às vezes até a sua própria família você tá, você aprendeu várias coisas, né, eles nem querem ouvir, né, ah, mas peraí, posso te explicar sobre o que aprendi do Joseph Smith, a história verde, ninguém quer nem ouvir. Então, eu cheguei até uma conclusão que não precisa falar pra ninguém, você não precisa discutir. A pessoa da igreja, ah, eu não quero nem ouvir, tá bom, não vou falar com você. Lembre-se que as verdades que você tá aprendendo, né, a história verdadeira da igreja, que você tá aprendendo por si próprio, que não é ensinada dentro da igreja, isso não é o evangelho pra que você tenha que pregar pra alguém, não, você tá aprendendo essas verdades pra você, você tá aprendendo as verdades pra você, né, e eu com o podcast aqui, por exemplo, é que se alguém quiser aprender por si próprio, fique à vontade, né, o efeito é pra esse, o efeito tem que ser atingido com essa forma, dessa forma. Tá, e por que que eu resolvi falar isso hoje? Hoje é muito bombardeio de vários lugares, né, parece que você tá tentando se esquivar de mísseis teleguiados, né, todas as horas, parece que é uma guerra, por quê? Você saiu da igreja e às vezes seus contatos, 90, 99, às vezes 100% dos seus contatos sempre foi da igreja, e você agora tem que mudar isso, e às vezes você vai ficar ouvindo críticas até que você consiga mudar seu ciclo de amizade de pessoas à sua volta, e isso é dolorido, né, mas é o que eu falei, é o preço a se pagar, né, eu volto a falar, é melhor você saber do que morrer com uma venda nos olhos, né, isso aí é, eu já falei, é humano você querer saber, né, e a gente já falou que lá dentro você aparece com um ensinamento fora dos manuais da igreja, ou com um livro de um historiador, mesmo que seja um historiador conceituado, você chega, vocês imaginaram isso? De você levantar a mão na aula de doutrina do evangelho e falar assim, peraí, eu aprendi diferente, de acordo com o historiador, né, Alex Bean, eu aprendi isso e isso, por exemplo, né, nossa, eles vão te mandar pro bispo, vão falar pro irmão, não fala isso aqui, tal, e ainda outros irmãos que estão do seu lado, para com isso, irmão, que coisa feita, com certeza, de alguma maneira, vão te repreender e fazer com que você fique quieto, por quê? Eu descobri uma vez, eu não lembro como que fala a frase, né, então vou falar só no contexto, mas existe um homem bem importante aí da administração, da história da administração, que ele fala que muitas das vezes a gente, a verdade existe, né, na verdade é quem tem medo da verdade, é porque nunca foi verdadeiro, é mais ou menos assim, por que que a igreja tem medo de levar alguma coisa lá, se a verdade com ela já é absoluta, sabe por quê? Vou contar mais um segredo pra você, porque lá não tem a verdade absoluta, como eles falam, não tem, né, uma das últimas vezes, agora eu parei, né, parei, uma vez eu tava conversando com um membro, falei assim, ó, eu aprendi isso e isso de Joseph Smith, aí para com isso, é blasfêmia, parei, por quê? Adianta discutir? Não, então o que eu tenho que fazer é aprender pra mim mesmo, né, eu, no meu caso, passei décadas dentro da organização, me impediram de aprender várias coisas por mim mesmo, que agora em pouquíssimo período de tempo eu tô aprendendo, que eu poderia ter aprendido, mas o que que acontece, lembra do quadradinho que a gente sempre falava aqui? Colocar, me colocaram dentro de um quadradinho, como fazem com todo mundo lá dentro, e você pode aprender só até aqui, só até aqui, só até aqui, não pode passar disso, senão você já tá em apostasia e erro e tal e tal e tal e tal e coloca um medo, né, como consequência pra você, até a ponto de alguém lá dentro do templo, né, do fundo daquele, da apresentação dentro do templo, Satanás olhar pra você no seu olho e falar que se você não cumprir tudo, você estará no poder dele, você quer mais coerção por medo do que isso? Agora lembra, você que passou pelo templo, né, e viu aquela cena de Satanás olhando no seu olho e falando que se você não cumprir tudo aquilo, você estará nos poderes dele, agora fala, responde pra mim, pode escrever até aqui no comentário, isso não é fazer você querer obedecer por medo? se não é por medo, o que que é então? É importante a gente tá maduro quanto a isso, né, as críticas vão vir, vão vir demais, né, a gente tem muito a aprender com uma pessoa, né, da história de Joseph Smith, né, a gente tem muito a aprender com uma pessoa, essa pessoa é a Emma Smith, que foi a esposa de Joseph Smith, tá bom, ele teve várias, mas essa aí foi a principal, né, muitos da história da igreja falam sobre a Emma Smith, né, embora que falam que ela foi uma louca, né, já trataram ela de várias formas, né, porque ela não quis seguir depois da morte de Joseph Smith com Brigham Young, né, a gente já tratou um pouquinho sobre isso, né, num outro podcast, mas a Emma Smith, ela é uma pessoa que nós temos muito pra aprender, tá, ela foi como um típico membro da igreja, só que ao mesmo tempo, é, algo pra ela nunca cheirava bem, alguma coisa não tava cheirando bem dentro da história toda, né, só que muitas coisas aprendiam lá e tal, e, né, eu lembro de uma história, né, que tem, se eu não me engano, também tá no livro do Alex Bean, American Crucifixion, tá, que Emma Smith, ela tava lá, na, na casa dela, e uma empregada, eu não lembro realmente quem que era a pessoa que tava lá, que conhecia as doutrinas da igreja e sabia da poligamia, que Joseph Smith já estava praticando, e chegou pra Emma e perguntou, Emma, da onde que seu marido tirou isso de, da poligamia, de voltar com a poligamia, a resposta de Emma Smith, você vai tirar suas conclusões agora, a resposta de Emma Smith foi, ele tirou a poligamia do inferno, é isso mesmo, essa foi a resposta dela, Emma Smith, ela era uma pessoa que a gente viu que era apaixonada pelo marido, então ela aguentou muita coisa, a gente vê mulheres hoje em dia, assim, é tão apegada ao marido, que é capaz de perdoar qualquer coisa, e Emma Smith era dessa forma, né, então a gente, estudando depois a história, vendo o sofrimento que ela teve, né, de ter um marido como o Joseph Smith, mas não queria largar, não queria abandoná-lo, ela gostava muito dele, tinha filhos com ele, né, e também ele não queria largar por muitas outras coisas, ele era candidato a presidente, ele precisava dar uma primeira dama, e divertas outras coisas, mas a Emma Smith, né, propriamente dito, ela, ela sofreu muito, ela já foi enganada desde o começo, desde a época que ela, lembra que a gente falou que ela voltou pra casa mais cedo, em determinado momento, pegou o Joseph Smith com a Fanny Auger, se eu não me engano, o nome da moça, e dali pra frente ele teve que inventar toda uma história de poligamia pra que ela aceitasse o que ele tava fazendo, depois falou que foi aquela coisa feia que ele fazia de envolver Deus, né, e quando o Joseph Smith morreu, a Emma Smith, né, o Briga Minha que chegou pra ela e falou assim, ó, se você quiser eu assumo você como minha esposa na lei da poligamia, né, no casamento celestial, né, como eles chamavam a poligamia antes, né, e a Emma Smith falou, não, obrigada, né, ela nunca aceitou a poligamia, mas ela não queria abandonar o marido, né, tanto é que daí pra frente, a Emma Smith, ó como a gente consegue aprender com ela, aí daí pra frente, a Emma Smith começou a ser tratada como nós que hoje estamos querendo aprender fora da igreja, porque não nos ensinam muita coisa lá dentro, né, então ela foi criticada, falaram ela que ela tinha falta de fé, tal, e ela estava nas mãos do inimigo, e ela começou aí como hoje até hoje, é falado isso na igreja sobre a Emma Smith, então não tem como, né, desde a Emma Smith até nós aqui que estamos querendo aprender, você que tá procurando aprender por si próprio e já ouviu desaforo da família, de algum membro da igreja, tá falando que, mal dizendo você, isso acontece e vai acontecer, é bom? Não, dói, né, mas é o que eu falo, de novo, é importante você aprender, é melhor do que você morrer com uma venda nos olhos, encara isso como uma oportunidade, tem gente que passa a vida na organização e não tem, fica lá preso no quadradinho e alguém apresenta uma história, não, não posso nem ver isso, senão vou estar em apostasia, vocês já pararam pra pensar? Você que é um membro firme da igreja, que tá ouvindo meu podcast, talvez só por curiosidade, ou só pra vir aqui embaixo nos comentários e comentar uma coisa ruim a meu respeito, você já parou pra pensar por que a igreja teme tanto que alguém fale sobre as histórias? que historiadores conceituados, puxando pra nenhum lado de religião, eles só estudaram a história, eles ensinam coisas super diferentes do que ensinaram dentro da igreja, por que que a igreja tem medo de levar esses assuntos pra discutir lá dentro? Você que é membro firme da igreja consegue responder isso? Por que a igreja tem medo da verdade como história, por exemplo? Se a igreja já é uma verdade absoluta? Eu volto a falar aqui baixinho pra você, sabe por quê? Porque a igreja não tem uma história absoluta de verdade. Então a gente consegue ver, né? A gente já falou muitas vezes das versões hollywoodianas que a igreja tem de tudo, né? A gente já pegou aqui coisas de história que a gente já tratou no nosso podcast, que quando você vai estudar nos livros da igreja essa mesma história, ela tá com uma roupagem diferente, parecendo o Titanic lá, mas não mostra o iceberg batendo, né? Vou fazer um exemplo aqui. Então é... A primeira visão, a gente não viu várias versões da primeira visão? Não, mas pra você ensinaram e ensinam lá dentro é a mais bonita. A versão filme de hollywood. Mas é isso aí, né? É o que eu falei. Meu objetivo não é que ninguém saia da igreja. Meu objetivo é que se alguém quiser, ou pelo menos isso estimular, essas coisas estimularem alguém a pesquisar. Uma pessoa que ouve o meu podcast e tem o desejo de pesquisar por si próprio, objetivo atingido, tá? Então é... Não liguem pra isso. As pessoas vão criticar você. Só que você vai conseguir romper essa barreira. É o que eu falei. Às vezes 100% dos seus contatos, 100% das pessoas à sua volta eram da igreja, porque você passou décadas. Você que passou um ano, dois, dez, vinte, trinta, quarenta anos dentro da organização, é um lógico que as pessoas que você conversa mais, né? E que, entre aspas, eram seus amigos, ou são seus amigos ainda? São da igreja. E é natural que não encontre outro com essas pessoas, né? E você já tendo saído da igreja. É lógico que às vezes você vai ouvir um desaforo, uma coisa que você não gosta. Alguma coisa como você tem falta de fé, por que você largou a barra de ferro, o inimigo tá no seu poder, agora tudo vai começar a dar errado pra você e vão falar isso pra você. Mas é o preço que se paga pela verdade. É o que eu falei. Muitas das vezes você não tem, muitos não tem coragem, não. Até aprendi alguma coisa aí fora, mas eu prefiro ficar aqui dentro, cômodo. Fico, eu tô lá no meu quadradinho aqui dentro, tudo bem. Tudo bem que quando falam de John Smith é só entrar por um lado e sair do outro. Tudo bem. Às vezes você é assim. Então é natural, tá? Não é pra gente se desesperar com essas coisas. Isso aí vai acontecer, tá? É um grande recado, esse que eu quero dar pra você que tá querendo sair da igreja ou saiu ou está aprendendo, só que você ouve desaforos por aí. E é normal. A Emma Smith ouve até hoje, tá? Já morreu, né? Não ouve, mas até hoje falam dela como uma membro super afastada, que afastou da verdade. Então desde a época que Joseph Smith morreu, ela não queria mais aceitar nada de poligamia e seguir essas coisas, dali pra frente ela só ouviu isso. Então a gente tem isso a aprender da Emma Smith. E sabe o que aconteceu? Ela criou uma outra organização como Joseph Smith queria, mas sem esse negócio agora de poligamia que ela nunca aceitou, ela ficou porque ela amava Joseph Smith, pronto. Tá? Mas aí ela formulou que hoje tem a comunidade de Cristo, né? Fundamentada, sem essas coisas de poligamia, não levou isso pra frente. Tá? Então ela arrumou uma maneira de sobrepujar. Tá? Então ela falou, eu vou no meu lado agora. Chega de alguém controlar a minha vida com coisas que eu não quero. Tá? Então pronto. Morreu Joseph Smith, acabou o amor da vida dela, que ela tanto apreciava, mas agora as coisas erradas eu não sigo mais. Então fica aqui, né, esse... Tentando confortar você, né? Porque como você eu também sofro isso. Famílias que às vezes olham de lado, ah, agora não tá mais indo na igreja, não sei que o que tem, tudo vai dar errado na vida. E às vezes você se deixa levar. Às vezes você se deixa levar. Eu já dei essa comparação pra muitas pessoas, tá? As pessoas dão vereditos pra vocês diferentes quando você tá dentro ou fora da igreja, né? Só pra terminar com esse exemplo aqui no podcast de hoje, por exemplo, se você tropeça numa pedra e quebra o seu dedo do pé e você é membro da igreja, o que que vão falar pra você? Ah, irmão, foi uma aprovação. É uma aprovação. Seu dedo vai curar, tal. Você vai enfaixar. Se você tropeça e quebra o seu dedo dando fora da igreja, qual é o outro tipo de julgamento que vão te dar? Ah, irmão, isso aí é castigo. Então é natural. As pessoas vão fazer isso. E às vezes uma coisa, você sai da igreja, por exemplo, e perde o emprego. Não fica achando, não. Você vai encontrar outro emprego. Não foi castigo. Lembre-se que se você perde o emprego, como acontece dentro da igreja, com muita gente dentro da igreja, você perde o emprego estando firme dentro da igreja, vão falar que é uma aprovação. Mas um membro da igreja te encontra. É você que saiu da igreja porque aprendeu um monte de coisa que lá não ensina. E você, por exemplo, perde o emprego, que economiza, normal acontecer. Infelizmente, um membro da igreja te encontra e vai falar, irmão, isso aí é maldição para a sua vida porque você está deixando de ir para a igreja. Capaz de você ouvir isso. Porque as pessoas julgam conforme você está ou não da igreja. Os julgamentos são diferentes. Então, não se deixe levar por isso. Então, eu trouxe aqui o exemplo da Emma porque é o que eu me recordei desde o início da história da igreja. E hoje chamam ela de louca. Não, ela foi louca. Ela não quis seguir Brighamian. Ela não quis mais seguir aquelas coisas. E criticam ela até hoje. Então, você vai abandonar, vai descobrir as coisas por você mesmo, saindo da igreja e vão te criticar da mesma forma e talvez por muito tempo. Mas lembre-se, tudo se supera. Você consegue arrumar outro ciclo de pessoas. Você consegue arrumar outros amigos. Ou permanecer com os amigos fazendo com que eles te respeitem. É difícil acontecer porque lá dentro da igreja eles são muito críticos quanto a isso. Mas, às vezes, você consegue. Tem grandes amigos lá. Às vezes, você tenta impor só um tipo de limite. Olha, eu não estou indo mais na igreja, mas você é um grande amigo. Talvez podemos deixar essas questões de fora da nossa amizade. Às vezes, você consegue permanecer com uma grande amizade. O que é muito difícil, mas às vezes acontece. Às vezes, na família é mais difícil ainda de fazer. Mas você vai se superar. Eu volto a repetir aqui para a gente encerrar. Que é melhor você abrir os olhos do que morrer com uma venda nos olhos. Obrigado por ouvir esse podcast. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. E aí